Olá, tudo bem? Então agora iremos pensar um pouco aqui em relação às questões das atividades propostas para essa disciplina. Então nós pensamos primeiramente em uma atividade colaborativa, um fórum de discussão. Nesse fórum de discussão eu estou solicitando para que vocês pensem um pouco no desenvolvimento de uma atividade e olhem para a BNCC. Então na nossa BNCC nós teremos conhecimentos e habilidades entre as páginas 225 e 229. Olhando para as habilidades, as unidades temáticas e os objetos do conhecimento da educação física, nesse fórum de discussão, nessa atividade, é importante que você descreva uma atividade prática e você também indique que conteúdo está utilizando para essa atividade e que a habilidade vai ser contemplada. Mediante essa indicação e essa elaboração da atividade eu solicito que vocês interajam com o colega, fazendo alguns apontamentos, realizando apontamentos sobre a pertinência da atividade proposta em relação ao conteúdo proposto, em relação à habilidade trabalhada e também em relação ao objetivo que vocês têm a partir da atividade indicada. E que vocês mantenham essa relação de diálogo no fórum vai propiciar olhar para os conteúdos de uma forma mais ampla. Essa atividade, então ela vai auxiliá-los a verificar a importância de se escolher determinado conteúdo e como que a gente organiza esse conteúdo lá durante as aulas de educação física na escola. A unidade de pesquisa, nós solicitamos que vocês elaborem uma pesquisa junto à rede municipal de ensino, de ensino fundamental, de primeiro a quinto ano, ou na educação infantil, de seu município ou da sua região e escolha um pedagogo ou, de preferência, um professor de educação física, para realizar uma entrevista. Se a escola não possuir um professor de educação física, pode ser um pedagogo que trabalhe com a disciplina de educação física e relacionar a eles algumas questões. As questões precisam estar interligadas com o conteúdo trabalhado nas unidades de autoestudo, formular cinco a sete questões dentro desse questionário. O questionário deve ser postado no Moodle ou ele pode ser feito de forma de quiz. E algumas questões a gente coloca como balizadoras. Como, por exemplo, uma questão sobre a importância da educação física na escola, nessa etapa da educação. Uma pergunta sobre o planejamento dos conteúdos. E uma pergunta sobre a metodologia que o professor utiliza. Seriam três questões balizadoras e peço que vocês elaborem mais quatro. Para essa unidade de pesquisa, essa seria a tarefa. E uma última atividade que nós iremos solicitar é uma atividade, então, que seria a avaliação final, a elaboração de um plano de aula. E esse plano de aula precisa seguir os critérios apontados já durante todo o transcorrer da nossa fala. O conteúdo trabalhado, o objetivo de trabalho, a habilidade esperada. E vocês precisam estar desenvolvendo uma aula que atenda a um objetivo elencado dentro da BNCC e que mantenha vínculo com toda a proposta de autoestudo que a gente elaborou durante essa fase de formação de vocês. Agradeço a todos e tenham bons estudos. Legenda Adriana Zanotto